O Deltan Dallagnol estava esperneando, desde a decisão do TSE, estava esperneando bastante, mostrando que não ia aceitar facilmente essa decisão. Recorrer é um direito dele, quando recorre não está fazendo nada contra a lei, está jogando dentro das regras. Agora, paralelamente a isso, ele estava tentando criar um fato político, tentando criar um apoio político a uma resistência da Câmara a essa oficialização da cassação, como se a Câmara fosse uma casa revisora da decisão do TSE. Isso não existe, ele sabe disso. Mas ele estava querendo criar um fato político, como disse o doutor Balter, ele está querendo mais engajamento nas redes, chamar atenção para si, e deu errado, como era de se esperar, e não foi por aí que ele conseguiu alguma vitória. E acho que, de uma maneira geral, também no Supremo Tribunal Federal, os prognósticos são de que ele também não vai conseguir sucesso nesse recurso, mas aí vamos ver o que vai acontecer. Agora, por ali, pela Câmara dos Deputados, ele não teria o que conseguir, a Câmara não teria o que fazer se não confirmar essa decisão do TSE, e foi o que aconteceu.